Vamos dar uma olhada aqui no Crack Day em Fortaleza Mustangzinha aqui que vai rodar daqui a pouco Pessoal do Voyage ali na frente Carreizinha aqui Porschezinha 911 Muito bem, amarelinha Más fora aí Más comiça gigante É legalzão aí, que às vezes é muito mexido Toro, mas muito legal A chuva tá pequena ainda, tá chovendo aqui E aqui é a... Todo tipo de carro aqui rodando Muitos carros mexidos